Com o barbante amarelo mesclado, nós vamos aqui fazer o nosso círculo pra iniciar a nossa florzinha. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou fechar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu vou fazer dezesseis meios pontos altos, tá? Dezesseis meios pontos altos. Então, eu vou subir uma, duas correntes e vou fazer aqui no meio, ó, meio ponto alto, ó. Puxa toda a laçada, ó. Novamente, puxa toda a laçada. Faz o ponto alto, mas a gente puxa a laçada todinha, ó. Entendeu? Olha só, ó. Puxa todo. Aqui tem uma emenda. Ó, vai puxando todo. Então, eu vou fazer o total dezesseis meios pontos altos e volto. Feito, então, dezesseis meios pontos altos, eu vou fechar aqui na primeira correntinha, ó. Ó, eu vou passar aqui pra dentro do próximo ponto pra ficar certinho. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes e vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, ficou no total de sete com as três correntinhas. Vou pegar na correntinha aqui, ó, e vou puxar aqui, ó, vou apertar a laçada, vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui três correntes novamente. Tá? Até quatro correntes, se quiser. Vou pular um ponto e no próximo vou fazer a mesma repetição de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó o bolo de linha que deu aqui, ó. Tá vendo? Sempre acontece isso, sempre, sempre. É, já sai de dentro do novelo, já assim. Complicado. Foi. Seis, né, sete pontos altos. Lembra que lá a gente colocou seis, mas as três correntinhas contavam como ponto alto. Então, aqui eu vou fazer novamente o ponto baixíssimo, ó, e vou prender. Eu vou fazer aqui quatro correntes. E assim eu vou repetir por toda a volta, tá? É, fazendo, sempre pulando um ponto, eu vou fazer no total de oito pontos pipoca, tá bom? Vou finalizar, então, aqui, ó, com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente e vou cortar o meu barbante. Agora nós vamos trabalhar com o barbante vermelho mesclado, tá? Com o barbante vermelho mesclado, nós vamos trabalhar o seguinte. Vou fechar em qualquer uma dessas, vou prender em qualquer uma dessas espaços aqui, opa. E vou fazer um, dois, três correntes e vamos trabalhar com o leque. Dois pontos altos. Duas correntes. Três correntes. É, pode ser duas correntes, quando ficar tão aberto. Ó. Três pontos altos. Então, vamos trabalhar só com o leque agora, ó. Vou passar pro próximo e vou repetir novamente esse leque. Então, eu vou repetir esse leque aqui em cada espaço de um ponto pipoca e outro, tá? Aqui, ó, depois vem outro aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu e faço o seu aí, tá bom? Agora aqui, eu vou finalizar aqui, ó, nas três correntinhas inicial da próxima pétala, ó. Com ponto baixíssimo. Só que eu tenho que chegar aqui dentro da pétala. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto alto, até chegar aqui dentro. Aqui, eu vou repetir novamente. Três correntes, dois pontos altos. Três correntes, tá? Aqui, a gente pode fazer essas três correntinhas, ó. E fazer novamente três pontos altos. É a mesma repetição. Agora, porém, vai ter, ó. Não, peraí. São quatro pontos altos, tá, gente? Desculpa aí. São quatro pontos altos aqui no meio, tá? Pra aumentar o ponto. Ó. Quatro pontos altos e cinco correntes, tá? Agora, novamente, mais quatro pontos altos. Pra ficar uma pétala grande. Vou tirar essas coisas daqui. Ó. Três. E quatro. Vejam só como vai ficando, tá vendo? Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Tá? E, novamente, eu vou dentro da outra próxima... Próximo leque. Vou repetir novamente a mesma pétala, igual essa aqui, tá? Depois, faz ponto baixo, a mesma coisa. Vamos repetir por toda a volta e volto no final. E, então, pessoal, ó. Agora, eu vou emendar aqui, ó. Tá? Olha que linda que ficou. Agora, nós vamos cortar o barbante e vamos voltar com o barbante colorido, tá? Com o barbante colorido, nós vamos fazer aqui a nossa... Deixa eu só pegar aqui a parte. Vamos lá. Olha o barbante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar início, então, a nossa outra base. Nós já fizemos essa flor aqui na base quadrada, tá? Aquele quadrado verde. E agora, nós vamos fazer essas com outras pétalas, tá? Redonda. Então, eu vou prender aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse azulzinho aqui atrás, vou fazer aqui um ponto baixo. Só em uma perninha, tá? Só, tá vendo? Só uma laçadinha aqui, ó. São duas, então, vou fazer só em uma. Vou prender um ponto baixo. Vou fazer aqui oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou voltar aqui na outra perninha do outro lado e vou fazer outro ponto baixo. Ó. Veja que vai ficar assim. Tá vendo? Ó, a nossa pétala vai surgir daqui. Nós podemos fazer até dez correntinhas pra ficar uma pétala grande estarcada. Aqui, ó, nove e dez. Ó, tá vendo? Agora, eu vou prender aqui na outra. Vou fazer com dez, que é melhor. Agora, eu vou fazer seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. E vamos prender aqui, ó, em uma perninha só, ó. Uma laçadinha só. Faz o ponto baixo. Faz nove correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou do outro lado, ó. Faço mais um ponto baixo. Então, vai ficando assim, veja. Com essa laçadinha aqui, nós vamos trabalhar as pétalas. E atrás vai ficando assim, tá? Então, vamos trabalhar por toda a volta e volto no final, ok? Finalizando aqui, ó, vou fechar aqui com um ponto baixo. Passo pra dentro do argolinho que nós fizemos. E aqui, nós vamos trabalhar a nossa pétala, tá? Eu vou fazer três correntes e vou fazer oito pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Um, dois, três. E vou fazer mais oito pontos altos. Aqui, no caso, será nove pontos altos. Porque aqui tem as três correntinhas, se fizemos oito, ó. Dois, quatro, seis, oito, nove. Tá vendo? Então, aqui também vai ser nove pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Uma corrente. E vou aqui, ó, tá vendo? Nessa correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente. E na próxima, eu vou novamente fazer os nove pontos altos. Então, vamos fazer essa mesma repetição por toda a volta, tá? Só puxar esses pontos aqui pra baixo, ó, porque fica meio juntinho aqui, ó. Tá vendo? Olha que pétala linda. Aí, ela vai ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Ela vai ficar entre uma pétala e outra. A daqui também, já vai ficar entre uma pétala, ó, e outra, ó. Tá bom? Então, vamos trabalhar, então, nossos... Todas as pétalas e eu volto no final. Então, finalizando aqui as pétalas, ó. Vou vir aqui, tá vendo, ó? Nas três correntinhas aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e finalizando, então, a nossa flor. Olha que linda que essa flor vai ficar, gente. Vai ficar não, ficou, né? Isso aqui depois eu arremato essa linha aqui, tá? Olha só. Que fofa que ficou a nossa florzinha, olha. Essa flor nós fizemos ao vivo, ela. Deixa eu levantar a câmera pra pegar melhor. Ó. Olha que linda, gente. Olha que linda. Vocês vão amar fazer esse modelo, porque é mesmo muito bonita, tá? Olha que linda, gente. Olha. Aqui, eu vou deixar aqui. Olha só, agora que esse miolinho tá bem grande. E a gente não vai conseguir adaptar a pérola aqui, por enquanto. Deixa eu ver se eu consigo. Com a cola, a gente adapta melhor. Ó, até que eu consegui. Aqui, eu vou colar a pérola. Olha que linda. Vocês gostaram? Deixa o joinha se vocês gostaram dessa flor, tá? E muito fácil de fazer. Ela fica rasteirinha pra colocar ela no caminho de mesa. Fica super show. Olha que linda. Eu amei esse modelo. Já tem esse modelo na base quadrada, tá? Agora, eu fiz na base redonda. Depois, eu vou fazer com a flor mosquitinha, tá bom? Então, ó. Não esquece de deixar seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal e quer acompanhar aqui, se inscreva aqui no canal. Deixa aqui o seu joinha. Deixa a sua opinião, tá? Então, fiquem todos com Deus. Ah, e convido você, acabando o vídeo aqui, pra você ir lá no nosso outro canal, Delícias para a sua mesa. Vamos lá se inscrever lá também, tá bom? Beijo! E aí E aí E aí E aí